Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Era só para vos dizer que o Super Mario Friday Night está mesmo quase a chegar Está quase a chegar, faltam 4 meses para Abril E é no último dia de Abril, vai estrear primeiro a instrumental, a música O Super Mario vai cantar a música esta E o coiso que pôs à geneira é assim E depois eles vão cantar É esta música e depois mais músicas do coiso que pôs à geneira, não me lembro E a música do Super Mario Friday Night já falta pouco Para Abril Abril de 2024, no último dia de Abril Primeiro a instrumental, depois em Maio vai ser muitas músicas Só na Acapela vai estrear no dia 13 de Outubro para o ano No domingo, 13 de Outubro para o ano E às vezes as músicas há em Acapela Mas eu gosto muito das músicas do Super Mario Friday Night Que vai estrear em Abril de 2024 Vou gravar em Maio de 2024 Vou gravar em Junho de 2024 Vou gravar em Julho de 2024 E eu vou gravar em Agosto de 2024 Ora bem Está quase a chegar o Super Mario Friday Night E obrigado meus amigos Ora bem maltinhas Espero que tenham gostado do vídeo Que está quase a chegar o Super Mario Friday Night Tchau, beijo Fiquem bem